Deus me levou para o topo do Monte Nebo, de onde pude contemplar a terra prometida antes de entregar meu espírito a Ele. Meu corpo foi enterrado em um lugar secreto no vale de Moab, e ninguém jamais encontrou meu túmulo. Eu sou Moisés, e essa é minha história. Fui servo de Deus e líder do povo de Israel. Nasci no Egito como um hebreu, mas fui criado como um príncipe egípcio. Um dia, Deus me chamou através de uma sarça em chamas, e me enviou para libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito. Com sua ajuda, enfrentamos as pragas, e Deus abriu o Mar Vermelho para nos guiar em segurança. No deserto, fui usado por Deus para dar ao povo a lei, os dez mandamentos, e estabelecer a adoração a Yahweh como um único Deus verdadeiro. Liderei o povo durante quarenta anos, enfrentando desafios, rebeliões e momentos de desânimo. Deus nos sustentou com o maná do céu e água da rocha. Apesar de todas as maravilhas e bênçãos que testemunhamos, Deus me disse que eu não entraria na terra prometida, devido a um erro cometido ao trazer água da rocha. No entanto, pude ver a terra de longe e transmitir minhas instruções ao meu sucessor, Josué. Minha história é um testemunho do poder e fidelidade de Deus. Fui usado por ele para realizar grandes milagres e liderar seu povo rumo à liberdade. Embora não tenha entrado na terra prometida, confiei nas promessas de Deus e deixei um legado de fé e obediência. Música